E vai liberar os reinos em vão Teu trono acima está Teu nome muta meu ar E muta meu ar Jesus Te adoro Contou-me 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 E de tuas poderes Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro A aula 1 e aula 2 A aula 3 entrou no ar Hoje Contem aqui para mim Quem já assistiu O que vocês estão achando A aula 3 da jornada no ar Vai ficar disponível até domingo Às 23h59 Tá Então assista Quem ainda não assistiu Ainda dá tempo de avisar para a amiga que tem melasma Para profissional da estética da sua cidade Que a jornada ainda está disponível Tá Então assistam Tem muita informação legal lá E Estou aqui com vocês a semana inteira Para tirar dúvidas de vocês E para conversar sobre esse bicho papão nas nossas vidas Quem tem melasma sofre muito E a profissional de estética também sofre Porque geralmente nós fazemos tratamentos que são Que não Que geram efeito rebote Então a gente acaba ficando com medo sim De não dar aquilo que as nossas pacientes procuram E por isso que estou aqui falando tanto com vocês sobre esse bicho papão Mas antes de mais nada quero te dizer Manda Aperta aí no aviãozinho Manda essa live aí para uma profissional de estética Para ouvir esses assuntos aqui sobre esse bicho papão Também manda para uma amiga que tem melasma Para que ela venha se beneficiar com essas informações E quero começar com vocês Como eu sempre começo com as lives Com a palavra do Senhor Hoje eu escolhi Para falar um versículo que é muito conhecido Muito conhecido mesmo Que está em Marcos 16,15 Que diz o seguinte Ide por todo mundo E pregai o evangelho a toda criatura Ide por todo o mundo E pregai o evangelho para toda criatura Quando o Senhor nos fala isso Ele fala a todos nós Ele não está falando aos padres Ele não está falando aos presbíteros Ele não está falando aos pastores Ele está falando para você e para mim Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura Quantas pessoas estão ao nosso lado Que estão sedentas de atenção Elas estão sedentas da palavra do Senhor Quantas pessoas nós escutamos Que tem depressão Que tem crise de pânico Que tem crise de ansiedade Eu sempre falo para vocês Claro, existe sim muita depressão Que está na nossa fisiologia Só que nós somos um ser triúno Um espírito Um corpo Um corpo E uma alma E isso está lá em 1 Tessalonicense 5,23 Então se nós somos um espírito Um corpo E uma alma Nós precisamos cuidar das nossas pacientes E de nós mesmas Nas três esferas Então O espírito É a nossa forma de comunhão com Deus E quando Jesus diz Lá em Marcos 16,15 Pregai o evangelho a toda criatura Ele deixa essa linda missão Para você e para mim Então tudo aquilo que nós ouvimos Da palavra do Senhor Que nós entendemos Que nós lemos Que nós compreendemos Ou que a gente escutou outra pessoa falar Mas que foi bom Transborda na vida de outra pessoa A gente dá aquilo que o coração está cheio Então se você ouviu algo Que edificou a sua vida Você pode ter certeza Que muitas vidas serão edificadas Através da sua boca É sua missão também Levar o evangelho a toda criatura E eu te digo É um imenso prazer Poder falar da palavra do Senhor Tem coisas que o nosso coração Fica quentinho Quando a gente faz E uma delas É falar da palavra do Senhor E isso a gente chama De renda eterna Quando você investe Na renda eterna Você pode ter certeza Que o Senhor te patrocina Então tudo o que você vai dar Para o Senhor Ou o que você vai fazer Pelo Senhor Porque nós servimos a Deus Servindo os homens Tá? Não se serve a Deus Servindo a Deus Se serve a Deus Servindo homens Porque o objetivo de Deus O objetivo do sacrifício Da cruz de Jesus Foi homens Foi salvar as nossas vidas Então quando você serve alguém Quando você leva a palavra Para alguém Quando você edifica alguém Quando você ajuda alguém Você pode ter certeza Que o Senhor Vai te patrocinar Ele vai investir em você Amém, amadas? Eu sempre falo amadas Porque eu sei que meu público aqui Maior é feminino Ai gente, desculpa Eu tô com uma tossezinha Que não quer ir embora É... Raramente a gente vê um menino Aqui na live, né? Mas tem também Então meninas e meninos Bora começar o tema de hoje, gente Olha, eu trouxe É um bate-papo mesmo Então eu quero que vocês Participem comigo Mandem as suas perguntas Mandem as suas dúvidas Que eu estou aqui Para servir vocês Quero responder o máximo possível E trazer o máximo de informação possível Porque ele realmente É um bicho-papão Para quem tem E também Para quem precisa tratar Não é um desafio tão fácil Mas quando nós entendemos Tudo o que acontece É... Dentro do nosso corpo Acaba ficando Mais fácil A Rita tá dizendo Enviei os resumos Na comunidade Mas não foi aprovado Rita Sou eu mesma Que estou aprovando Todos os resumos, tá? E acontece que como Eu tive uma semana extremamente corrida Porque nós iniciamos também Um projeto novo Ontem aqui Na minha cidade Que é um projeto Que nós chamamos de QGR Que é um quartel general do reino Que é uma célula E então nós iniciamos essa célula É... Nós já tínhamos uma célula Antes na nossa casa Mas agora nós abrimos uma outra Que é... É diferente um pouco Nós resolvemos assim Fazer mais pra casais É... Casais com uma visão Mais empreendedora Pra que a gente pudesse Trocar umas ideias também Aí Rita Eu acabei usando Bastante da minha semana Claro Eu cuidei de todo o processo Da jornada Fiz as lives aqui Só que eu acabei usando Bastante da minha energia E do meu tempo Nesse QGR Que era algo que Meu coração gritava muito E gente Quero contar uma coisa pra vocês Vocês que são profissionais De estética Assim como eu E também as pacientes Pra que possam entender Uma loucurinha aqui Porque eu sempre falo Que quando a gente para Pra reparar nosso corpo Nosso corpo é muito louco Já tinha um ano Que eu orava o Senhor Falando que eu queria Uma célula assim Tá? É... E daí eu tava ali Sabe? A princípio Eu queria muito, muito isso Sabe? Aí eu sentei Eu e meu marido sentamos Com os nossos pastores Conversamos E ele deu total apoio Pra nós Eu vinha de um processo De uma retenção líquida Gigantesca, gente Eu andava muito, muito inchada Era uma coisa assim Que eu não tava nem Reconhecendo meu corpo Meu abdômen inchado O rosto inchado Se vocês verem fotos minhas Aí vocês vão ver O tanto que meu rosto Tava inchado E a partir do momento Que o pastor falou Não vão Vocês têm a minha aprovação E eu comecei A chamar as pessoas Das quais o meu coração Já... Já... Queria, sabe? E as pessoas começaram a falar Sim, vou Nossa, tamo junto Gente, eu simplesmente Desenchei A minha retenção líquida Era algo do meu emocional Eu não sei explicar isso Fisiologicamente Pra vocês Mas vocês podem ter certeza Que eu vou explicar Eu vou entender isso Eu vou estudar É... Mas a minha retenção líquida Era o que estava guardado em mim E eu precisava botar pra fora Alguém se identifica com isso? Já aconteceu com vocês? De querer muito uma coisa De precisar fazer Do coração Gritar Ou até mesmo De engolir sapo, né gente? E ficar toda inchada Sério Foi assim Uma experiência muito incrível E eu tô me sentindo Super, super bem, tá? E... Então assim Eu vou... Rita... Amanhã é sábado, né? Amanhã Eu vou ler tudo Tudo que tá lá na comunidade Vou anotar Porque são os três resumos Então eu tenho que separar Os três da Rita Os três da Joana, tá? E daí pra mim conseguir organizar Pra gente fazer Esse sorteio Até domingo Pra que vocês saibam Antes de abrir o carrinho da turma, né? Ó... Enviei os resumos digitados Pra facilitar o entendimento Pois minha letra Não é muito legível Muito bem Essas meninas são ótimas A paz, Senhor Jesus, Uri Amém Vou aprovar sim, tá Rita? Amanhã Eu me comprometo Porque eu não quero aprovar Só por aprovar Eu quero ler Quero... Quero fazer tudo direitinho Pra que a gente possa... Os que eu aprovei É porque eu já li, tá? Então os que eu ainda não aprovei É porque eu ainda não li Marta Estou compartilhando Seus ensinamentos Muito bem, Marta É... É assim Em tudo, tá? Tudo que vocês ouvem Que pra vocês fazem sentido Que vocês veem Que realmente vale a pena Compartilha Porque a gente tem que... E a gente tem que... Melhorar a vida das pessoas, né? Prega Prega Seja da palavra Seja sobre o melasma Seja sobre saúde Seja as... As ideias que eu dou aqui pra vocês De como cuidar de uma coisa Como cuidar de outra Passa pra frente Aquilo que você ouvir de outras pessoas Que é bom Passa pra frente Compartilha mesmo Porque isso você pode ter certeza Que tem grande valor Na presença do Senhor Marta Quero encontrar uma lapidadora Em Aracaju, Salvador Hum... Eu não me lembro se tem Você já deu uma olhadinha No destaque? É... Caso não tenha Indica, Marta Segunda-feira a gente vai abrir turma, tá? Ainda dá tempo De uma profissional aí Da sua cidade Ouvir a jornada Porque ela fica disponível Até domingo à noite Olha só, Rita Gostaria de assistir Mas estou trabalhando agora Vou assistir depois Estou aqui atendendo Covid Sou enfermeira da atenção primária Tenho um ótimo dia E beijos Ô, Rita do céu Que missão linda de vida, hein? Que Deus cuide de você Da sua saúde Da sua família De todas essas pessoas Que passam por você Que você seja sempre Um canal de bênção Na mão dessas pessoas É... Que aonde sua mão tocar Nesses pacientes Que eles sejam curados Pela graça E pela glória Do Senhor Jesus Muito bem É uma frente de trabalho Muito importante, né? A... Natural Beauty Como... Como você fez Para começar a estudar Raiz do melasma? Ó, primeira coisa Eu fiz um curso Com uma prof Que tem um curso aqui Que foi... Que abriu assim A minha cabeça, sabe? E a partir disso Eu comecei A entender as raízes E estudar Porque no curso A prof falou assim Brevemente Usando Algumas literaturas Que existem Que são muito boas Mas ela Não deu o caminho Das pedras Para nós tratarmos Daquilo ali É... E daí Eu comecei a entender Que só usar produto No melasma Não iria ajudar Então o que que eu fiz? Eu comecei a buscar Eu comecei a buscar Comecei a estudar E eu achei Muito, muito Artigo científico Em outras... Em outros idiomas Inclusive Esses artigos Estão disponíveis Dentro da minha plataforma Lá Para que todos possam ler E muito Em outros idiomas E tudo mais Hoje, gente Está muito mais fácil Porque hoje Se fala muito De parte integrativa Mas há cinco anos atrás Quando eu comecei Não se falava Hoje a gente acha Conteúdo livremente E até em YouTube Falando de como melhorar a saúde Como melhorar as coisas Porque é integrativo Eu sempre falo para vocês As raízes Você precisa se tratar De dentro para fora Então eu fiz muito curso De parte mais De medicina integrativa Sempre que eu via Que dava para encaixar Um outro profissional Que não precisasse de CRM Eu ia fazer o curso Muita coisa eu aproveitei Muita coisa eu não aproveitei E os cursos nessa área São geralmente muito caros Muito caros Só que eu fui aprendendo Fui entendendo Aquilo que dava para mim usar Eu fui usando Eu fiz um breve curso De nutrição na estética também E fui usando Sabe? Pegando uma coisa daqui Uma coisa dali Até que eu entendi Até que eu consegui compilar Isso em todas as raízes E compreender Qual é O que era melhor fazer O que precisava tratar antes Qual raiz que mexe com a outra Porque tem raiz Que só de você tratar uma Já melhora a outra Então É tudo isso Sabe? Mas foi Foi aí A partir de Estudar mais Da parte da Medicina Da saúde em si Tanto que a minha Razão social aqui É saúde e estética Ou estética e saúde Estética e saúde Estética e saúde, tá? Então Porque a gente precisa buscar Isso fora Porque na estética até então Só ensinava a passar ácido E descamar o rosto Né? Então Descama rosto Limpa E depois o efeito rebote Então foi Foi buscando fora da estética Que eu achei Como tratar a pessoa com melasma Mas que tem hipotiroidismo? Vamos lá Lise O hipotiroidismo Ele tem uma raiz também E nós precisamos entender Qual é essa raiz do hipotiroidismo Tratar esta raiz Fazer o equilíbrio do hipotiroidismo Para daí sim Nós conseguirmos entrar No tratamento de melasma Nós profissionais da estética Podemos indicar hormônios Do T3 e do T4 Para as nossas pacientes? Não 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 podemos Mas então Como que nós vamos tratar? Entendendo Todo o mecanismo fisiológico Da tireoide O que ela precisa Para funcionar E fazendo com que haja Uma melhora e um ajuste De tudo isso Dentro da sua paciente Talvez não seja o suficiente Se ela já tem Uma patologia instalada Quando exames laboratoriais Da tireoide dela Já estão fora dos níveis normais Precisa encaminhar Para um médico especialista Tá? Mas se está somente em desequilíbrio Que é o hipotiroidismo subclínico Que falam muito, né? Fora dos níveis ideais Nós conseguimos sim Melhorar a nossa paciente A ponto de evitar Que ela venha a ser Uma doente da tireoide No futuro Tá? Como que começa? Identificando a raiz Do problema Do hipotiroidismo dela Melhorando isso aí Para depois sim Ir para o tratamento De melasma Tá? Olha só a Tamires Falando da pergunta Que eu fiz É... Ela se sentiu inchada E com manchas roxas Olha só De engolir sapo Quando é assim, né? Eu estava cheia De uma coisa boa Que eu queria transbordar Eu estava inchada Então se você estava com roxo Possivelmente você estava cheia De coisa ruim aí Que alguém te fez um mal Os resumos são por aula? Assim... E daí você vai colocar assim Resumo... Aula 1 Hashtag Resumo aula 1 Hashtag Resumo aula 2 Hashtag Resumo aula 3 Tá? Essas explicaçõezinhas estão Nas mensagens dos grupos E também no e-mail Que vocês usaram A Lady também aparece mancha roxa Olha só O nosso corpo é uma máquina Tão incrível, né? É... A Michelle tá falando aqui Já ouvi aquele ditado Que quando a boca cala O corpo fala E não é com palavras Porque eu sou péssima de ditado Mas é isso É verdade, gente O nosso corpo fala O nosso corpo grita O melasma é um grito do corpo O acne é um grito do corpo O acne é um grito do corpo Queda capilar é um grito do corpo Então o corpo está gritando Gente, essa tosse que eu tô É um grito do meu corpo também Eu tô com tosse desde dezembro Por que que eu não melhorei ainda? Mas assim, né? Não é que eu não seja uma pessoa Que se cuida Eu me cuido Eu me cuido Eu faço suplementação De vitaminas e minerais sempre Eu cuido extremamente Da saúde do meu intestino Eu tenho uma alimentação Muito bonitinha, sabe? Muito regradinha Eu tomo a quantidade necessária Para o meu corpo de água por dia Mas tem horas que o cansaço bate Tem horas que o nosso corpo não é de ferro Então assim, até essa tosse Só o fato dela estar demorando Para passar Já é um grito do meu corpo E eu sei que Fechando essa jornada com vocês Eu vou tirar um tempo para me cuidar Eu preciso Eu preciso zerar essa tosse Eu passei a noite inteira tossindo, gente Então até acordei com um pouquinho De dor de cabeça Porque eu não consegui dormir bem Então é assim É assim O nosso corpo grita Seja ele nas emoções Seja por problemas da fisiologia em cima Que não está legal Seja porque as emoções estão afetando Nosso corpo Mas o nosso corpo fala Nosso corpo grita Cíntia Eu não tenho nenhuma aluna No estado de Goiás Nenhuma Tem um mapinha Que a gente olha aqui dentro da plataforma E eu não tenho ninguém no estado de Goiás Eu estava falando isso para o meu marido ontem Falei, gente Por que que não tem ninguém ainda do estado de Goiás Até falei, brega Acho que a gente tem que fazer um Uma distribuição maior para o estado de Goiás, viu? É um estado que eu tenho muito carinho Eu gosto muito do povo goiano Eu morei no Goiás Quase um ano Acho que deu uns onze meses E eu criei muito carinho pelo povo goiano Viu? Eu estou com o cílio entrando dentro do olho Aqui, ó A gente quer ser chique, gente Daí fica colocando esses negócios E não sabe usar Aí Aí, ó E eu acho o povo goiano Um povo muito receptivo Muito acolhedor, né? Mas não tem nenhuma lapidadora aí Já aproveita e me indica para alguém, tá? Manda meu Instagram Fala Fih, ó Vê a jornada dessa menina aí Vê se você concorda E me trata E entra nessa turma para me tratar Faz essa proposta para alguém aí Quem sabe, né? Ludi A cafeína pode piorar o melasma? Pode, Ludi O excesso de cafeína, tá? É... A cafeína, ela tem... O café em si Ele tem óleos que são muito bons Ai, eu não vou conseguir mostrar para vocês Mas vocês já devem ter observado, né? Eu estou com uma xicrinha de café aqui Mas a xícara é grande Mas é só uma golinha de café, tá? É... Quando a gente faz o café A gente olha que em cima do café Ele tem como se fosse uma gordurinha Tem gente que pensa até que esqueceu de... Gente, só um pouquinho Deixa eu pentear meu cílio aqui Ele já cresceu E daí ele está naquela fase De que começa a virar para dentro Deixa eu pegar aqui Acho que tem algum fiozinho que está para cair Vamos ver se agora vai Voltando ao assunto do café Quando a gente faz o café Em cima do café ele fica um óleozinho assim, ó Como se a gente tivesse esquecido de lavar xícara, né? Esse óleozinho são os óleos naturais do café Que trazem muitos benefícios para o corpo Porém, o que a gente não pode pecar É pelo excesso, tá? Então, o café... A cafeína é bom Até certo ponto Só que não pode exceder Então, existe uma quantidade de xícara que você pode tomar todos os dias Eu procuro tomar uma xícarinha pequenininha de manhã Logo que eu acordo Gosto muito Eu boto na xícara maior Porque geralmente eu coloco uma colher de óleo de coco aqui, tá? E depois é tarde Quando é umas duas horas da tarde Que eu começo a sentir aquele soninho pós-almoço Eu também tomo mais um pouquinho de café, tá? Mas o que a gente não pode é fazer o excesso, tá? Tudo em excesso faz mal, inclusive a água Você precisa fazer a conta de quantos litros você tem que beber De acordo com o seu peso A conta é 35 ml vezes o seu peso Até a água em excesso vai dar uma sobrecarga renal Deixa eu só mexer um pouquinho aqui 35 vezes... Vamos colocar uma pessoa de 60 quilos A pessoa de 60 quilos precisa tomar 2 litros e 100 Aí, às vezes, a paciente chega na gente e fala assim Ah, eu tomo 3 litros de água Só que daí pra ela já é uma sobrecarga pro rim dela, tá? Então, tudo você pensa assim Uma vida em equilíbrio não vai te gerar nenhum ônus, tá? Então, pensa na água, pensa no café Tudo é do mesmo jeito, tá? Para essa tosse, toma chá de alecrim E se você tiver, toma duas gotas de óleo essencial Eu tenho alecrim em casa, vou fazer Ótima ideia, pode tomar a qualquer horário E óleo essencial eu tenho alguns Qual que seria o mais legal? Eu não conheço... Eu conheço muito pouco de óleos essenciais, tá? Muito pouco mesmo Já usei alguns que eu amei Mas não conheço 100%, tá? Toda live tem alguém que pede protetor solar Ó, o protetor solar ideal é o físico, tá? Só que tem uma live postada lá no YouTube Que mostra a diferença entre o protetor solar físico, químico e o híbrido Eu acho, Elis, que é bem interessante você ouvir a live toda Para você compreender mais sobre isso Mas o melhor protetor solar é o físico, tá? Eu sou de Salvador e acredito nessa forma de tratar a estética Muito bem Eu também acredito Porque não existe beleza sem saúde, tá? Toda disfunção estética é um preditor de doenças Então se a nossa paciente está com uma disfunção estética É porque ela está, obviamente, na primeira fase do adoecimento Ela está entrando no processo de adoecimento E nós, profissionais da estética Podemos agir antes que ela fique doente Depois que ela ficou doente é somente médico Mas nessa fase nós conseguimos agir Trazendo o equilíbrio para o corpo dela Melhorando a saúde dela E assim, por consequência Melhorando a disfunção estética A Kaaline Fiquei em dúvida sobre o vídeo que assisti Nela você disse que o sol não causa melasma E que não é o vilão Ah, vou explicar Vamos lá O sol Primeira coisa que eu sempre falo, Ka É que eu acredito muito que Deus é perfeito E ele não erra na criação, tá? Então se Deus colocou sobre nossas cabeças o sol E a gente não tem o que fazer Não tem para onde correr O sol está ali É porque o sol não é um vilão Eu não sei se você já é mãe, Ka Mas eu sou mãe Eu jamais colocaria minha filha debaixo de algo Que pudesse causar qualquer tipo de mal para ela E o meu amor é falho O meu amor não é perfeito como o amor de Deus Deus tem um amor perfeito Ele jamais colocaria nossas cabeças Então se você não pode fazer algo daquilo que nós não podemos fugir Se realmente fosse algo que fosse um vilão Antigamente, se possivelmente se você deve se lembrar Lá em história nós estudamos sobre os solariums Antigamente as pessoas não tinha, não existia indústria farmacêutica Não existia remédios, tá? Esses alopáticos E as pessoas curavam de doenças no solarium O solarium era um lugar onde as pessoas iam peladas E ficavam lá tomando sol todos os dias por 15 minutos Geralmente no período das 10 ao meio dia Quando surgiu a indústria farmacêutica E nós sabemos que é a indústria mais lucrativa que tem hoje no mercado Os solares foram proibidos, tá? E porque é comprovado que a pessoa quando ela tem É comprovado cientificamente Tem artigo científico que fala Tem estudos que falam Tudo mostra que uma pessoa quando ela tem vitamina D suficiente no corpo Ela não adoece Então a vitamina D, a saúde A quantidade de vitamina D na pessoa Acabou sendo um vilão para as indústrias farmacêuticas E começou-se a falar tão mal do sol, tá? É mais para contribuir com a venda das indústrias farmacêuticas E daí nisso nasceu o protetor solar Que as pessoas passam, passam no corpo, tomam o vioral E elas estão deixando de absorver a vitamina D praticamente em 100% Assim elas ficam doentes e precisam gastar com remédio Mas vamos falar do sol Tudo em excesso faz mal Até a água em excesso faz mal Acabei de falar isso para vocês Então se você for exagerar, exagerar, exagerar no sol Sim, você vai ter ônus Sim, porque tudo em excesso faz mal Tudo que você fica fanático Que você se enfia muito dentro daquilo faz mal Tá? Então se você se enfiar muito para dentro de si E esquecer do mundo faz mal Agora se você se enfiar muito para o seu externo E esquecer de colocar para dentro de si E olhar para dentro de si faz mal Então tá vendo que é tudo? Tudo na vida é um equilíbrio Quanto ao sol escurecer quando nós nos expomos ao sol? O que que acontece? Nós temos as nossas disfunções Nós temos os nossos desequilíbrios E acontece que quando você vai ao sol Ou a sua paciente vai ao sol E ela está com inflamações com as raízes do melasma ativada O sol vai acabar evidenciando Porque o melanócito produz melanina na intenção de informar Que há uma disfunção estética Perdão, que há uma disfunção no corpo da paciente Então é como se o melanócito dissesse assim Ei, cá, presta atenção em mim Ei, cá, você não está bem Cá, você está desequilibrada Ei, presta atenção E ele está produzindo melanina para te informar que há uma inflamação É uma forma de comunicação do seu corpo O melasma é uma informação de inflamação Como ele está produzindo melanina Aí você entra em contato com o sol Vai escurecer Só que a partir do momento em que você está com as raízes do melasma controlada E você se expõe ao sol Você vai bronzear Eu estive recentemente no Manso Que é um lago que nós temos aqui no Mato Grosso Que é a nossa praia de água doce E eu fiquei muito no sol Quem me acompanha há mais tempo viu Eu queimei Gente, isso aqui, ó Era um vermelhão Que quando eu abri a live O pessoal falou assim O que aconteceu, mulher? Foi assim Essa live já está postada aí no feed Dá pra ver, gente Eu estou num vermelho assim Que está a coisa mais Eu descasquei até a minha mão Até hoje eu ainda tenho a marca da pulseira do resort aqui Que é onde não pegou sol, né? Eu descasquei até minha mão, gente Sem brincadeira E não escureceu melasma Por quê? Porque as raízes do melasma não estão ativas Elas estão completamente controladas Eu tenho uma aluna, inclusive O nome dela é Juliane Quem está acompanhando a jornada Debaixo do blog das aulas Tem lá depoimento de alunas Dá uma olhadinha Se eu não me engano é a segunda aluna É a Juliane Ela conta a mesma história Ela foi pro sol Ficou 15 dias na praia Ela torrou E não manchou E é uma pessoa que sempre teve melasma O rosto dela não escureceu Então é isso Nós precisamos Desmistificar essa história do sol O sol ele é bom É fonte de vitamina D Sim, foi nos vendido Muita informação errada Sobre o sol Mas nós temos que pensar Sempre na criação E que a gente vai entender Que ele não é o vilão E sim o mocinho Sem o sol Nós estamos ficando Mais doentes Espero que tenha ficado Bem explicadinho Aqui ela continuou falando Mas como eu já expliquei Tem melasma no rosto Começou quando estava grávida Do meu filho Que faz 9 anos Dia 15 este mês Há 9 anos já Você tem melasma O melasma na gravidez Acontece por alguns motivos Entre eles A troca hormonal Porque nós temos Os nossos hormônios Se modificam Para o processo da gestação Segundo Tem gestantes Que passam muito mal Durante a gravidez Que ativam as raízes do melasma E o terceiro É porque A prioridade do corpo Não é a sua beleza E nem você A prioridade do corpo É o feto É o bebê Então todas as vitaminas Os minerais Tudo aquilo de bom Que você tem Vai para o feto E daí o que acontece Muitos médicos passam Vitaminas para as mamães Tomarem enquanto gestante E as gestantes Com medo de engordar Não tomam E daí acaba tendo Mais melasma Então gente Sério mesmo Vitamina não engorda não Isso aí é mito também Engorda é comer Comer errado Então assim Toma as vitaminas Que o médico passou É muito importante Principalmente para a prevenção Do melasma Existe curso de nutrição Na estética? Estética sim Eu fiz um cursinho Que era até online Mas existe até Pós-graduação De nutrição Na parte estética É super legal Gente A gente começa a entender Tanta coisa Vale muito a pena Investir nisso Tá? Marinei Acho que Tratando as raízes Perceber se melhora No geral Inclusive no corpo Né? Sim Sim O que eu falo Nas aulas da jornada Exatamente isso Que eu era uma pessoa Que tinha baixa libido Cansaço Irritabilidade Uma fadiga Que eu queria que o mundo Cabasse em barranco E eu tinha melasma Então quando a gente ajusta Tudo isso Nossa beleza melhora Mas melhora também Todo o nosso sistema corporal Aqui ó A Leide tá falando Que faz Pós-nutrição Estética funcional Muito legal Leide Até se você conseguir Deixar o link aqui Para as meninas Para elas terem conhecimento Também Eu acho que é bem bacana Eu tomei Olhi olá E acho que deu Uma boa melhora No melasma O que você diz a respeito Tudo aquilo que estiver Associado a sua raiz Vai ter resposta Tá? Porém muita gente Toma e não dá resultado Por quê? Ele é algo Tá ali Você toma Se pra você funcionar Entende? Porque ele não é Específico Para você Eu não trabalho Com nada pronto Eu trabalho com formulações Para cada paciente De acordo com A sintomatologia clínica E os exames laboratoriais Então tudo antes De prescrever Para o meu paciente Primeiro Eu faço exames laboratoriais Para confirmar Se ele realmente Precisa disso Ou não Tá? E daí eu dou Específico Para cada raiz Do melasma dele E tem muito também A questão Da organização Do terreno biológico Se o terreno biológico Não estiver pronto Para receber Não vai Não vai dar resultado Então assim Deu resultado Em você Porque possivelmente O oleo lá Agiu na raiz Do seu melasma Tá? Meu estômago Cabe um caminhão Quando estou ansiosa Percebi que o melasma Aumenta Aumenta mesmo É Comer Tudo em excesso Faz mal Né gente? Se até água Em excesso faz mal Imagina a comida Mas a ansiedade Ela libera Dentro de nós Muitas toxinas Quando nós Nos sentimos ansiosos A ansiedade Ela pode vir De parte fisiológica Tá? E ela pode vir De parte emocional Quando nós Temos ansiedade Nós estamos Olhando para o futuro Só que o futuro Ele é um Vamos dizer assim Que ele é Como se fosse Um laboratório Mas você não consegue Fazer nada No amanhã Você só pode fazer Hoje E quando você Está ansiosa Você está vivendo O futuro E esquecendo De viver o hoje Tudo Você tem que viver O hoje Uri Você precisa plantar No hoje Você pode pensar Em fazer um laboratório De pesquisas Do amanhã Como eu quero Que eu esteja Daqui cinco anos Ou como eu quero Que seja o meu ano Para que você possa Traçar a meta Do ano Mas o que você Precisa fazer No hoje Então quando nós Vivemos na ansiedade Nós estamos esquecendo Do hoje Das coisas que estão Ao nosso redor Tá Então Viva no hoje Deixa o amanhã Para viver Amanhã E amanhã vai ser hoje Todo dia é hoje Então viva somente O seu dia O seu hoje E deixa a ansiedade Para lá Eu tive crises Fortíssimas de ansiedade Eu sei o que é isso Eu tinha Sudorese na mão Na axila Eu ficava muito mal E eu ao contrário Eu não conseguia comer Nossa Me dava um negócio Assim E Eu um dia Eu acordei Com uma crise De ansiedade Violenta Como se alguém Estivesse me sufocando Assim Sabe Eu acordei E falei Para Deus Eu falei Pai Eu não aguento mais Eu falei Eu não aguento Eu não aceito Eu não aceito Isso na minha vida E eu abri Eu abri a Bíblia Gente Eu estou o tempo todo Com a minha Bíblia Será que eu consigo Virar aqui Deixa eu mostrar Para vocês Olha só Olha onde é que está A minha Bíblia E eu falei Eu não aguento mais Pai E eu abri a Bíblia E gente A palavra que veio Estava escrito assim Não andeis ansioso Por coisa alguma Não andeis ansioso Gente Aquilo me deu Assim Um refrigério Na alma E eu falei Meu Deus Deus me ouve Eu estava iniciando A minha caminhada Em fé E daí A palavra Dizia assim Que Deus cuida Das ervas Que estão no campo Deus cuida Das flores Das aves Do céu Quem dirá De nós Que somos Filhos Nós somos Filhos amados Então Deus nos cuida E que se eu me preocupar E se eu ficar ansiosa Eu não posso acrescentar A minha vida Nenhum côvodo Eu não posso acrescentar Nada na minha vida E que quando eu estou ansiosa É porque eu estou dizendo Para Deus Que eu não confio nele Que eu não acredito nele Que eu não acredito Que ele vai cuidar Que a graça dele Vai me cuidar Que a mão dele Vai me sustentar Foi minha última Crise de ansiedade Tá Minha última E glória a Deus Isso já fazem muitos anos Então assim Eu entendo Que é a cabeça De um ansioso Eu sei o que é Eu entendo Completamente Assim como Sentimentos bons Liberam dentro de nós Endorfina Serotonina Ou citocina Quando a gente está Apaixonada pelo boy A gente olha para ele Libera aquela citocina Aquele negócio E a gente fica linda Todo sentimento ruim Libera dentro de nós Toxinas Que vão afetando O nosso corpo Num todo E também Vão ativando As raízes do melasma Tem em Belém Não me lembro Carol Dá uma olhadinha No destaque Que tem aqui no Instagram Com o nome de lapidadores Que daí você vai ver Se tem Doutor Aline Moraes Eu sou de Goiás Ou Aline Alilian Desculpa Falei seu nome Errada Alilian Moraes Ou Alilian Então vem só uma lapidadora E cuidar dessas meninas Daí Nossa Eu gosto demais Estar de Goiás Gente Está faltando uma Goianinha aqui Para conversar com a gente Tem lapidadora em Manaus Não me lembro Rio Grande do Sul Tem Rio Grande do Sul Tem uma Dá uma olhadinha No destaque Manaus Não me lembro Mas dá uma olhadinha No destaque Tem algumas Que não estão lá ainda Porque ainda não Começaram a trabalhar Com o método ainda Elas ainda estão estudando Bahia Eu acredito que tem Rio Grande do Sul Tem Ó Rio Verde O meu irmão Estudou aí na Fesurve Meus dois irmãos Estudaram aí na Fesurve E a minha cunhada É daí De Rio Verde Hoje ela mora Aqui no Mato Grosso Com a gente Mas ela é daí Do Rio Verde Que legal Eu não tive o prazer De conhecer Quando foi a formatura Do meu irmão mais velho Eu não pude ir E meus pais foram Eles sempre falam Que é uma cidade Incrível Meu irmão está sempre aí Sou do Espírito Santo E moro em São Mateus Espírito Santo Acho que tem alguém também Só que deve ser longe O ideal é vocês olharem Que se for longe É bom vocês irem Indicando para profissionais Partinho de vocês Porque é um tratamento Que leva mais ou menos Uns três meses Então o ideal é ter alguém perto Eu sou natural Do Rio Grande do Sul A Rita está perguntando Eu sou nascida Numa cidadezinha Bem pequenininha Com o nome de Selba Selba é uma cidadezinha Bem alemã Sabe Tem muito alemão lá Tanto que meu sobrenome É Fildkircher Aí eu abreviei para a Félodie Porque senão Ia ficar um pouco difícil De todo mundo falar Mas eu sou gaúcha Sheila Bom dia Observe que quando altera Um pouco Até mesmo ao falar Percebo que o melasma Sobressai Mas fica mais escuro É Ó Inteligência emocional Nós não nascemos com ela Nós precisamos desenvolver Então Toda vez que você Vai se estressar Que você vai se irritar Você conta até três Respira Enche o pulmão de ar Aí você fala Isso não vale o melasma Nada vale o melasma Respira Eu prefiro estar feliz Do que ter razão Você sabe como eu faço Com pessoas que querem Debater muito comigo A pessoa fala Aí eu falo Olha Mas eu acho Que é assim Eu vejo isso Por tal coisa Aí a pessoa permanece Não Eu falo Você está certa Tá Você está certa Está tudo bem Até quem Quem debate muito Comigo no Instagram E Ai Porque isso é enganoso Isso é mentira Que tem muito As pessoas estão Com um tapa Olhos Para aquilo Que eu acho Que já está Caindo da moda E Como diz um grande Um grande médico Que Eu não me lembro O nome dele agora William Gibson Ah lembrei William Gibson Doutor William Gibson Diz que O futuro já chegou Só que ele não foi Amplamente difundido Então quando alguém Tenta difundir o futuro Algumas pessoas Não querem aceitar Então eu não debato Com ninguém Eu simplesmente leio Encho meu pulmão de ar Respiro e digo Você está certo E está tudo bem Eu não preciso Ficar provando nada Para ninguém Eu não preciso Estar justificando Nada para ninguém Quem está aqui Me ouve E concorda Com o que eu falo Fica Quem está aqui Me ouve E não concorda Está tudo bem Nem Jesus Agradou todo mundo Você acha que Eu quero agradar Todo mundo Não Eu não estou aqui Para ficar justificando Nada Então pensa isso Você não precisa ser perfeita Os olhos dos olhos Dos olhos dos outros Então não discute Não altera a voz Fica de boa E pensa Isso não vale o melasma Eu sou de Goiânia E vou fazer seu curso Eita Fátima Gostei Quando tiver a próxima turma Vou formar Esse semestre E me identifiquei com você Pelo sotaque Que às vezes parece De Goiânia Eu morei Um pouquinho Em Goiás Mas é um povo Que eu acho Que eu acho Incrível O povo goiano O povo mineiro É um povo muito receptivo Também Acho lindo demais Tem meu carinho Viu Tem meu carinho Mas bacana Vem sim Eu vou Eu vou estar abrindo Turma sempre Porque eu quero Ter uma lapidadora Em cada cidade Deste país E depois eu me aposento Eu penduro as chuteiras Roberta Por que 35? Será que é os 35 ml Da água? Porque tem estudos Que comprovam Que essa é a quantidade Por quilo 35 ml Ao quilo Por dia Foi esse cálculo Feito Em estudos Que comprovaram Que essa é a quantidade Ideal Que a pessoa Precisa tomar Mandei Seu insta Para minha derma Muito bem Vamos lá Olha o essencial De alecrim Ah legal Tá Acho que o de alecrim Eu não tenho Mas Eu vou dar uma lidinha Para ver se os que eu tenho Aqui dá para usar também Porque gente Não estou aguentando Essa tosse mais Carol Teixeira O que você acha Do protetor solar Vegano? Os veganos Eles são livres De metais pesados Carol Top Tá Tem que dar uma boa Olhadinha na composição Ver se realmente Eles são protetores Solares físicos Porque é muito difícil Achar uma marca Que se intitula Vegana Que faça protetor solar Tá Mas eu prefiro sim Todos os produtos Eu prefiro que sejam Veganos Que não são testados Em animais Que são livres De metais pesados Todas essas coisas Tá Dá uma boa lidinha No rótulo Para saber qual é a composição Qualquer coisa Entra no Google E digita Quais são Os Qual a composição De um protetor solar físico E tenta comparar Para ver se é Parecido Tá Quando eu tenho tosse Faço xarope de mel Com cebola Tomar e sarar Ai Eu acho que eu quero Essa receita Se você puder Depois me mandar Lá no privado Porque gente Sério O que vocês falarem Para tomar Eu estou tomando Que eu já não aguento mais Temos vistos Muitas disfunções Estéticas Após Covid Se a paciente Não tinha melasma Antes e pós Covid Apareceu O Covid Pode ser considerado Uma raiz Não Porque o Covid Não é algo interno As raízes São aquilo Que nós temos Tá São as nossas Funções corporais Mas O que o Covid Faz Ele deixa Sequelas Em inúmeras Raízes Ele Ataca Muitas coisas Então Acaba Sendo Pós Covid Sendo Um bom Gerador De raízes Ativador Um dos principais Motivos é Porque o Covid Ele é Imunológico Então O nosso corpo Usa Tudo de bom Que ele tem Para poder Combater o Covid Tudo de bom O que? Zinco Complexo B Vitamina D B12 Então Tudo aquilo Que seu corpo Tem de reserva E de vitamina e mineral Ele precisa Botar para trabalhar Tá? Para acelerar Para poder Combater o Covid E o segundo É o emocional Hoje Até Que a gente Não está mais Ficando tão Preocupado Mas no começo Quem pegava o Covid Achava que ia morrer Não tem aquele Rios que está bem famoso Que o pessoal fala Eu vou morrer É Quem pegava o Covid Já era como se Tivesse certeza Que ia morrer Então imagina o emocional Dessas pessoas É Imagina o emocional Dessa pessoa Quando começa A não conseguir mais Respirar E precisa de um oxigênio Ano passado Meu esposo Passou quatro dias Não tem Eu fiquei aqui Gente Meu Deus Falava Senhor Eu já levei 31 anos Para desencalhar Se esse meu marido Morre E eu levar Mais 31 Para arrumar o outro É Gente Olha a cabeça Da gente Ai 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 Já pensou É O emocional Fica abalado também E daí Entra em tudo aquilo Do emocional Que eu já venho falando Com vocês Tá Adorando esse conhecimento É a forma que pretendo Atuar melhor na estética Muito bem Carol Isso mesmo É Nós olharmos Que todo nosso paciente Que toda a disfunção estética Ela está marcando Que algo está errado Na saúde do paciente Tá Então se você olha isso Você tem tratamentos acertivos Porque você não fica Só a nível de pele E também economiza Muita grana De não ficar comprando 500 mil kits De produtos caríssimos Que no final das contas A gente perde por validade Você vai ter um kit E vai tratar tudo Essa que é a real história A realidade Eu também acredito nisso Que o sol não é vilão Depois de assistir você Tem muita gente Aí do nosso lado Que fica no sol O dia inteiro Nem usa protetor solar E não tem uma mancha na cara Se fosse culpa do sol Essas pessoas Estavam Estavam cheios Eu li um provérbio famoso Que diz A diferença entre o medicamento E o veneno É a dose Muita exposição solar Pode sim trazer malefícios Exatamente Assim como excesso de água Assim como excesso de tudo Então vamos equilibrar tudo Sem exagero em nada Olha só A Luciana está falando Que já marcou uma consulta Com uma lapidadora Em Santa Catarina Estou super ansiosa Já vejo uma luz No fim do túnel Gente, hoje pela manhã Lá no grupo das lapidadoras Uma das meninas Mandou mensagem Que está super, super feliz Com o resultado Da primeira paciente delas Ela entrou nessa última turma Eu vou postar Para vocês Daqui a pouquinho Assim que a gente acabar A live Eu posto aqui Nos stories Gente, é muito massa Quando eu recebo Informações De que as minhas alunas Estão conseguindo Chegar no objetivo Ou que só as minhas seguidoras Aqui de fazer as coisinhas Poucas que eu ensinei Já estão chegando ao objetivo Ai gente, meu coração Fica transbordante De verdade mesmo Vocês não tem ideia Muito bem Tem lapidadora na Bahia? Tem que dar uma olhadinha Lá nos destaques A pergunta ficou incompleta Sobre o sol O efeito cumulativo dele Isso influencia no melasma Ou em outras afecções? Efeito cumulativo? Como se o nosso corpo Fizesse reserva Do raio solar? A fisiologia da pele É um pouco diferente Ele não vai guardando Raios solares dentro Para fazer um efeito cumulativo É como a Leide disse Ali em cima Como eu falei antes É claro que tudo em excesso Não é bom Tudo que a gente excede Faz mal Mas o nosso corpo Não vai fazendo reserva De raios solares Que são prejudiciais Como se fizesse Reserva de uma vitamina D Ou uma reserva De outra vitamina Então o efeito cumulativo dele Se você se expor ao sol Todo dia E ficar torrando Todos os dias Você pode ter certeza Que você vai ter Um envelhecimento precoce A pele pode vir Até desencadear Algum tipo de câncer de pele Se houver ali Algo na genética Mas assim Efeito cumulativo As pesquisas de vitamina D Mostram que nós temos Que tomar 15 minutos De sol diariamente Pelados Do horário Entre as 10 As 2 da tarde Então se fosse Um cumulativo ruim A indicação Da vitamina D Não seria essa Por isso que a gente Suplementa a vitamina D Né gente Porque ninguém consegue Ficar 15 minutos por dia Pelado no sol Né Ainda mais quem mora Em apartamento Já pensou? Ia ser lindo Né Então Eu acho que você Precisa entender um pouquinho Mais sobre a fisiologia Da pele Para entender que Esse efeito cumulativo Não é assim É um mito O que você acha De rosa mosqueta? O óleo de rosa mosqueta De verdade Porque geralmente Tem uns que a gente Vê nas farmácias Que são bem baratinhos Que sinceramente Não tem rosa mosqueta Lá não Mas o óleo de mosqueta Geralmente ele é caro De rosa mosqueta Eu gosto muito Tá? Só que mesmo assim Você vai estar Trabalhando de parte Mais superficial Tá? Vai ser legal É legal Acho bacana usar Só que mesmo assim Você precisa tratar A raiz do problema A Leite tá falando assim Se exposto a sorte Para uma maneira adequada Tem efeito cumulativo É É isso Vai ficar tomando sol Torrando sol Todo santo dia Pra você ver Passa o sabonete Por favor Gosto de sabonetes De argila E gosto de sabonetes Que são de Ozônio Tá? Gosto muito de sabonete De ozônio Me ensinaram A fazer protetor solar físico Misturar pasta d'água Com protetor com cor Isso é verdade? Qual protetor com cor? O protetor com cor Deve ser o químico Nunca li nenhum estudo Sobre isso, tá? Minha mãe tem muito E minha madrinha não tem E elas trabalhavam juntas E nem por isso Minha madrinha era pra ter também Ela era lavadeira de roupa E minha Tem muito sonho dela Minha mãe deve ser, né? Tem muito sonho dela É ver o rosto Tá vendo? Ambas faziam a mesma coisa Trabalhavam possivelmente no sol Porque eu lembro que as lavadeiras Trabalhavam muito em sol mesmo, né? Geralmente lavavam em rios Ali em açudes, né? E mesmo assim Uma delas tem E a outra não Só aí já mostra Que não é o sol O grande vilão Tomei a melhor vitamina D E tive melasma na gestação O FAB Talvez a sua raiz Não era a vitamina D A vitamina D não é Claro que você ter A vitamina D alta Já ajuda você Ter mais reserva no corpo De poder combater o resto Só que só a vitamina D Sozinha Ela não é nada Ela, né? É muito Mas é pouco Se é que vocês entendem Não é só a vitamina D A baixa de vitamina D É um fator extremamente importante Mas existem muitas outras raízes Que precisam ser cuidadas E a melhor vitamina D A melhor marca Nem sempre Significa que é a quantidade Adequada pra você Porque a maior parte das pessoas Tomam vitamina D Que são essas compradas Na farmácia De mil a duas mil UIs ao dia E isso é muito pouco Porque não tá dentro Da sua dose fisiológica Tudo na vida Existe cálculo E é cálculo Feito pra você Então às vezes A quantidade que você tomou De vitamina D Também não era O suficiente Para o seu corpo Tá? Não sou profissional de estética E gostaria muito De fazer o curso Vamos aprender ensinamentos Que nos tiram da indústria Muito bem, Laurete Porém Para trabalhar com o curso É necessário ser Uma profissional da estética Tá? Eu tenho na turma passada Mesmo Com tudo isso que eu falei Uma pessoa foi e comprou E depois que comprou Quando eu entrei em contato Que a gente A pessoa comprou A gente entra em contato Com o suporte Pedindo Formação Nome E daí a pessoa falou assim Olha, eu não sou profissional da estética Eu comprei só pra me conhecer Eu não vou trabalhar com isso Eu falei Ah, então tá bom Né? Tá bom Porque não pode Profissional da estética Pra trabalhar com o método Melasma lapidado Precisa ser profissional Formado Com diploma Tá? Então Só que essa pessoa falou assim Eu só comprei pra ter o conhecimento Eu só vou usar em mim Amém Tá? Que assim seja E ela tem usado Ela tem aprendido Ela tem entendido E às vezes eu chamo ela e falo E aí? Como é que estão as coisas? Ela fala Cara, eu não imaginava Eu identifiquei minha raiz Olha só Nunca imaginei É Tô estudando aqui E tá sendo transformador Então assim É isso que eu te falo Tá? Você não pode trabalhar Com o método Mas de livre conhecimento Não posso proibir você de comprar Tá? Aqui ó Gente A Lady mandou aqui Da Uninter Sobre o que ela faz Da estética Da nutrição estética Eu tomei todas as vitaminas Um pouquinho para um mundo melhor É gratidão por tanto ensinamento Quando a gente faz isso Uma missão de vida Quando a gente compreende Quais são os nossos propósitos de vida As coisas trocam de valores E é isso Hoje pra mim Cuidar de pessoas É muito maior do que qualquer outra coisa Cuidar de vidas E quando nós conseguimos trazer transformações Na vida dessas pessoas E que elas chegam falando Nossa Eu aprendi Eu mudei Isso é gratificante É maravilhoso E é muito bom Muito bom ser inspiração Glória a Deus por isso Que o nome do Senhor Seja sempre glorificado Ó o pessoal falando Na Bahia No Recife Sou de Goiás Eita gente Santo São Paulo Olha quanta gente Conhecimento É para todos Você está certíssima Amei ouvir Ah é ótimo Moro em Campo Grande Mato Grosso do Sul Tenho melasma Sinto vergonha no meu rosto Dá uma olhadinha lá no destaque Se não tiver ninguém Me indica pra alguém aí Tomar leite Pode causar melasma? Com certeza O leite é extremamente inflamatório Quando nós chegamos na idade de 8, 9 anos O nosso corpo para de produzir uma enzima Com o nome de galactase Que é ela que quebra a lactose do leite Mesmo o leite sem lactose Porque é acrescentado uma enzima Com o nome de lactase No leite Mesmo assim ele é prejudicial Porque ele tem caseína Ele é muito, muito inflamatório Então pra quem tem melasma Leite é a primeira coisa Que precisa abolir Tá? Nós somos o único mamífero Que após o desmame Permanece tomando leite O leite da vaca é pulbizerro Tá? Quem tem problema de sinusite Rinite Gente, corta o leite Que vocês vão ver Uma mudança incrível Tá? Então tira o leite A bule É leite É derivados Iogurte Os lácteos Todos Tira Faz uma limpeza no seu corpo E depois Depois que você limpou Que você fez todo esse processo Você pode introduzir Uma ou outra coisa Na alimentação Mas não o diário Por exemplo Eu amo queijo É... Eu amo, amo, amo Um queijo Assim como você é com leite Bete, eu sou com leite É com queijo E assim Então eu procuro comer Queijo de vez em quando Não como todos os dias Mesmo que eu quisesse Tá? Mas uma fatiazinha Nada é exagero Seu curso é presencial? Não Meu curso é gravado Online Na plataforma Eduz Tá? Tá? Vamos ver Vamos ver O que mais que nós temos aqui Já tem algumas coisas Que eu já falei Já quero trabalhar Com mais resultados O que as meninas Têm falado E eu falo isso pra vocês Que o curso Do melasma lapidado Ele veio pra mostrar Muitas coisas E não vai ajudar Só no tratamento de melasma Tem até um depoimento De uma das alunas Lá de baixo Lá no blog Lá do depoimento de alunas De baixo das aulas Que ela fala Que ela tem usado em tudo Opa Minha cachorra Tá desfilando por aqui Ela bateu na minha ring light Quase que É mamãe Você não fala comigo E ela tem usado em todas As disfunções estéticas Ela trabalha também Acho que com o processo De emagrecimento E ela tá usando Os ensinamentos Do melasma lapidado Em outros tratamentos Eu teve outra lá No grupo que falou Que tratou um paciente De acne Com o mesmo ensinamento Então É um negócio Que vem trazer Realmente uma nova visão Olhando pra parte De saúde integrativa mesmo A Magda tá dizendo aqui Magnúbia É muito reconfortante Ver o brilho do olhar Nas clientes Ela é uma das minhas lapidadoras Roselma O curso é só pra quem É esteticista? Não necessariamente Mas pra quem é Profissional de estética Hoje nós temos No nosso meio Farmacêuticas estetas Biomédicas estetas Nós temos Fisioterapeuta Dermatofuncional Tem técnico em estética Tá? Então é pros profissionais Que trabalham com estética Até aquelas Que já trabalharam No passado E tem o direito Adquirido Após a A legalização Tá? Então tem muita gente aí É quem trabalha Com estética mesmo Que tem conhecimento De fisiologia Tem conhecimento De pele Não faz consulta online Mailene Tá? Por isso que é muito importante Vocês indicarem Meu perfil Pra uma profissional aí Caso não tenha Na cidade de vocês Sou de Belo Horizonte Como achar uma lapidadora? Tem uma em seu destaque Mas ela não responde É... Tem É... É... Eu vou chamar ela E vou pedir pra ela Dar uma olhadinha No Instagram É... E responder você Ela é uma aluna Excelente Ela é muito dedicada Ela é uma profissional Assim... Incrível É uma profissional Que estuda muito Que tem muitas formações Vale a pena você insistir nela Tá? Ela é... Show! E quem não pega sol E se cuida De toda forma Porque tem melasma Porque melasma Não tem nada a ver Com sol Tá? É... Porque o melasma Ele tem raízes Porque o melasma Precisa ser tratado De dentro pra fora Ô Débora Você já assistiu As aulas da jornada? Hoje liberou a terceira Caso você não tenha assistido Ainda está disponível Se você não se inscreveu Se inscreve No grupo que tá No... No link que tá ali na bio Tá? E você escutando Essas aulas Você vai entender Que não tem nada a ver Com o sol Tá? Alegria de ver a saúde Voltando e a mancha De embora Isso mesmo Essa é a maior alegria Que eu acho que nós Lapidadoras Temos Curitiba Se eu não me engano Não tem Ainda Mas você pode me ajudar Com isso Melasma tem relação Com anticoncepcional? Sim Porque o anticoncepcional É sintético Nosso fígado não reconhece E também porque ele é Ele confunde os nossos hormônios Por ele ser um hormônio Sintético Tá? Então o anticoncepcional É fria Pra quem tem melasma O ideal é usar o DIL De cobre ou de prata Tem lapidadora em Minas Gerais? Tem É... Tem Ai gente Deixa eu ver Tem Em mais de uma cidade Inclusive Eu não consigo lembrar O nome das cidades Mas tem sim A Leide Preciso sair Mas amo ouvir você É sempre muito bom Você só tem a agregar Que bom Leide Fico muito feliz Através de assistir você Conheci uma lapidadora Perto de onde eu moro E super ansiosa Pra começar o tratamento Eu sou de Anápolis Bahia Eu Nápolis Bahia Muito bem Vai lá As meninas estão com Gente Elas estão assim Eu acho lindo ver Eu acho lindo Ver elas estudando Elas pedindo Elas participando Sabe Eu sempre oro Pelas alunas Que vão entrar E depois que entram Eu permaneço orando Mas assim Eu sempre oro Pra que o Senhor Mande pessoas Que estejam Com o coração alinhado Em cuidar de vidas Que sejam pessoas Que gostem de estudar Porque o curso Não tem passo a passo Não tem passo a passo Não é receita De bolo Então Precisa sim Ser uma pessoa Que tem o coração Alinhado E olha Deus tem me dado Presentes Essas meninas Da minha vida São presentes Eu falo assim Que o meu auge Do ano de 2021 São essas meninas Que estão comigo São 43 meninas E eu tenho Ai Eu tenho profissionais Que estão me agregando Muito também Elas aprendem Mas elas também me ensinam Sabe E é uma troca De conhecimento Muito legal E glória a Deus Pela vida de todas elas Chá de bolo Pra desintoxicar o fígado Pra quem tomou Por longos Anos O anticoncepcional O anticoncepcional É mais do que Desintoxicar o fígado Mas sim Desintoxicar o fígado É uma boa pegada O chá de bolo Você pode tomar Só que você precisa Ter extremo cuidado Pra não exagerar Não pode ser feito Muito forte Eu não sei te falar Qual é a quantidade Ideal Só que Você não pode exagerar Porque Também em exagero Vai acabar fazendo mal Tá Postei hoje de manhã Nos stories Se vocês puderem ver Depois O caso de uma moça Que tomava chá Pra emagrecer E está com problema Aguardando um transplante Renal Por conta dos chás Ah Marina Mas é natural É natural Mas você não sabe O que tem aí dentro É natural Mas exagerou Na quantidade Tá Então assim Tudo em excesso Faz mal Então assim Até mesmo O bolo Você precisa cuidar Pra tomar Tá Eu gosto de passar Tudo em cápsula Que é pra não ter Não ter muito erro O filtro de barra É um bom purificador De água É Eu adoro o gostinho Do filtro de água Me lembra a infância Tem umas pedras De filtro assim Que você pode comprar Em casas de filtro Que elas são diferenciadas Que elas tiram Mais o cloro Mas se você chegar Numa casa De filtros E perguntar Sobre essas pedras Não consigo me lembrar O nome delas Eles vão te falar É umas pedras diferentes Elas são um pouquinho Mais caras Mas vale a pena Você trocar a pedra De dentro Coloca novamente O curso de nutrição Na estética Eu não vi A Lilian A Lady já saiu Mas pelo que eu vi Era o Ninter Que ela postou Tá O Ninter Iogurte natural também Então tem lactose também Viu Minha chará Marina Tem lactose também Viu O ideal é não ingerir Mas uma dica muito legal Vocês já ouviram falar Do kefir? O kefir Eles são Umas bactériazinhas vivas Que você coloca o leite lá E ele consome Toda a lactose do leite Aí depois você pega Você peneira ele E bota ele em outro leite E você faz o consumo Daquele ali Quando eu consumia Que agora eu não estou Consumindo mais Eu pegava e colocava Numa Sabe esses coadores De café De papel? Eu botava ele No coador de café Aí em cima Ficava bem grosso Assim como se fosse Um iogurte grego Mas sem lactose E embaixo Saiu soro do leite Aquele soro Eu usava Um suquinho De baunilha Gente eu sei Que isso não está certo Não né Mas era assim Eu pegava aquele suquinho Midi de baunilha Que tem um cachorrinho Assim E batia com ele Gente Ficava igualzinha A cut As crianças Amam Amam de paixão Aí essa parte De cima do iogurte grego Eu comia no café da manhã Você pode picar Uma fruta dentro Você pode jogar Um melzinho Sem exagero Também né Que fica uma delícia Então o kefir É um bom investimento Eu depois de um tempo Acabei dando uma enjoada Aí o meu morreu Né Que ele é Ele é vivo E eu não acabei pegando Nenhum Nada com ninguém Então assim Hoje eu estou sem Mas está aí Acho que vale a pena Pegar E ele faz muito bem Para várias coisas Olha só Todo leite Bebe leite todo dia De duas a três vezes ao dia Acabou minha filha Tira e sai da sua vida Minha nutricionista Diz que não tem problema No leite A não ser Quem tem alergia Ah então Morgana Na verdade assim Tudo que é falado De parte mais integrativa É bastante polêmico Né E E Assim Não Né Se nós pegarmos estudos Que falam Sobre a lactose Sobre a caseína Sobre a nossa produção De galactase A gente começa a compreender É Mas é que tem algumas nutri Que elas tem assim A cabeça mais para o tradicional Isso que eu falo aqui É tudo mais integrativo Pensando em qualidade de saúde Né Talvez a pessoa Com leite Ela não tenha melasma Talvez ela não tenha diarreia Só que ela tem Muita sinusite Muita rinite Então Tudo é questão de ponderar Eu vi muita diferença Quando eu tirei o leite Da minha vida Principalmente Da do meu marido Que tinha muita crise alérgica Respiratória Então assim Faz o teste E Leia estudos Entra no Google Acadêmico Coloca lá A influência da lactose Na saúde Vai pesquisando Só que faz o teste Com você mesma Morgana Que daí você vai ter Propriedade em falar Tá As minhas pacientes De acne E de melasma A primeira coisa Que eu faço É cortar o leite Tomei kefir Por uns 3 anos Acho que isso Inflamou o meu intestino Como desinflamar? Ai Desinflamar o intestino Não é assim Não consigo te explicar Isso aqui Realmente É um processo O kefir Por 3 anos Eu não sei Porque o kefir Ele é Eu acho que não foi O kefir não Porque ele é um lactobacilo bom Ele é um probiótico Bacana Talvez o exagero O excesso A Magda Meu propósito de vida É tentar marcar A vida dos outros De maneira positiva E ajudar alguém A se livrar da tristeza De ter o melasma Isso não tem preço Essa é a minha lapidadora Gente Ai que orgulho Ai O coração chega A ficar quentinho Tão bom né Tá vendo Que quando a gente ora Deus manda as pessoas certas Com o mesmo coração Com o coração alinhado Ao nosso Tenho padaria E como muitos pães Isso prejudica Porque tenho melasma Infelizmente o glúten É bem inflamatório Viu O Leila Tem que ponderar Eu não como pão Todos os dias E eu amo Amo mesmo Sabe Eu gosto muito De pão francês Só que eu me dou O luxo de comer Uma vez na semana Sabe Geralmente no sábado Que a gente vai lá Comprar o pão quentinho Infelizmente Sabe É isso Estou me formando Em nutrição E pretendo fazer estética Com especialidade Em melasma Muito bem Annelise Muito bem Tem lapidadora em Cuiabá? Não Cuiabá não temos Ainda Mostra a sua cachorrinha Sou esteticista De cachorro Ela não gosta muito De colo Sabia? Cadê você Filha? Vem cá Vem cá Para a mamãe mostrar Você Estão pedindo Para ver você Vem cá Ela foi adotada Gente Ela não é de raça Vem cá Vem cá Fala oi Oi todo mundo Oi todo mundo Olha aí Ó Meu nenê Gente Ela é muito querida Ela fica aqui Do meu ladinho Ela não Não incomoda Não atrapalha Uma querida O nenê da mamãe Né meu amor Eu morava com o meu irmão E daí quando o meu irmão Me informou Que ele ia morar Com a namorada A minha mãe falou assim Meu Deus Será que a Marina Vai aguentar? Eu era muito grudada O meu irmão Aí ela Ela me deu a luz De presente Ela chama Luz da lua E eu chamo ela Só de luz Luz da lua É só quando eu estou bravo Luz da lua Ela até pulou E ela chama a luz E ela Eu realmente aprendi muito Sobre o amor de Deus Com a luz Eu aprendi muito mesmo Eu chegava em casa A luz era terrível Ela tinha Regaçado o rolo De papel higiênico Ela tinha ruído Meus livros Eu chegava em casa Parecia que tinha neve Dentro de casa E daí eu olhava E naquela época Eu me sentia muito mal Muito acusada Eu não conhecia O verdadeiro amor de Deus Ainda E eu achava Que Deus tinha vergonha De mim Porque eu fazia tudo errado Eu era meio Terrívelzinha Sabe Nessas horas Que eu vejo Que Deus Ele realmente escolhe Os tortos Para confundir Os sábios E daí Eu chegava em casa E minha casa Estava arregaçada Ela tinha destruído Alguma coisa Um sapato Alguma coisa Ela tinha destruído A casa estava branca De papel higiênico Aí eu falava assim De novo Filha Tudo bem A mamãe limpa Aí eu ia lá Limpava Todo o papel higiênico Destroçado Aí um dia Deus falou assim Ao meu coração Eu sou assim Filha Eu sou assim Você pode aprontar Você pode fazer Tudo que você acha Que eu tenho vergonha Ou que eu estou com raiva De você Mas eu te amo Eu pego você E eu limpo E foi aí Que eu entendi O verdadeiro amor de Deus Na minha vida Através dessa cachorrinha Aí Deus usou ela Para me ensinar O amor dele E Deus fala com nós De inúmeras maneiras Ele não fala Só na bíblia Ele não fala Só na igreja Ele fala Através De tudo E ele usou Essa cachorrinha Para me ensinar Sobre o amor dele Quando eu entendi Que ele limpava A bagunça Que eu fazia Eu conseguia até Parar de fazer bagunça Porque eu não Parei por me sentir Acusada Eu parei Porque eu entendi O amor dele Ai E foi assim Que eu conheci Deus de verdade E hoje Eu chamo ele De pai Hoje Deus é meu pai Meninas Eu Vou Já estamos aqui A mais de uma hora De live Eu Fico Olha Desculpa Mesmo Eu não consegui Responder vocês Todas Eu quero vir Se tudo der certo Eu venho amanhã Fazer uma live Com vocês Para fazer um resumão Das três aulas Tá Então assistam As aulas E Eu venho amanhã Responder mais algumas Coisas com vocês E A Andresa Está falando aqui Eu vi uma live Da endocrinologista Que disse que A moça está internada Por conta do tal Do uso do chá Ela comprou pela internet Não se sabe A composição Nem a procedência Pois é Eu postei um story Sobre isso Gente Quiserem dar uma olhada É triste Eu vou Eu vou Sair agora Meninas Agradeço a companhia De vocês Amanhã eu vou tentar Estar aqui Toda segunda-feira Eu estou aqui Às nove e cinquenta e set No café com estética Na próxima semana Eu terei lives Maravilhosas Com alunas Eu tenho duas alunas Que confirmaram a presença Eu vou ter uma Gente Eu tenho uma pessoa Maravilhosa Que vai vir fazer live Aqui comigo Que ela vai falar muito De exames laboratoriais E suplementação Com vocês Porque eu sei Que a maior dúvida Das profissionais É se uma profissional De estética Pode ou não pode Solicitar exames Então na sexta-feira Dia onze A Renata Trinca Vai estar aqui Comigo Ela que é Que foi uma Das minhas professoras Que me abriu os olhos Para este mundo Ela é uma pessoa Incrível Incrível E é com muito prazer Que eu vou trazer ela Aqui com vocês Tá Então É isso Eu vou aqui Dar uma trabalhadinha A mais Que eu tenho Umas coisinhas Para fazer E eu quero terminar A live de hoje Gente Como eu sempre começo Falando da palavra Que eu li no começo Que é Está em Marcos 16,15 Que diz o seguinte Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Ide por todo mundo E pregai o evangelho Como pregar o evangelho Pode ser com seu testemunho Eu acabei de falar Para vocês Que eu aprendi Sobre o amor de Deus Com a minha cachorra E talvez Algumas pessoas Que estão aqui Não sabem que Deus Fala em todas as coisas Ele usa qualquer coisa Para falar Então A partir de agora Essas pessoas Que não sabiam Vão começar a reparar Um pouquinho mais Em todos os sinais E vão ver que Deus Está falando com elas Através de pequenas coisas Então seja você também Um canal de bênção Na vida dessas pessoas Use seu testemunho Para pregar o evangelho Para levar a graça de Deus Para a vida dessas pessoas Seja sempre um canal de bênção Amém Amadas Minhas queridas Que maravilha Como sempre É um prazer imenso 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 ter vocês aqui E grande beijo No coração de vocês E façam um bom dia Porque o bom dia É do seu poder De decidir Se quer fazer um bom dia Ou não Tá? Então faça Um bom dia E até amanhã E se eu não vir amanhã Mas eu aviso vocês Se eu não vir amanhã Bom final de semana Para vocês E se eu não vir amanhã E se eu não vir amanhã